O decreto estadual que obriga o uso de máscaras vale a partir de hoje. Em muitas cidades da nossa região, o uso já era obrigatório. Mas a partir de agora vai ter multa para quem descumprir a medida. Em Votorantim, os fiscais primeiro devem orientar as pessoas. Depois, as multas vão ser aplicadas e o valor é alto. Segundo o governo, hoje 98% da população usa máscara. O intuito é fazer com que esse número suba para 100%. Se alguém for pego em locais públicos sem a máscara, pode ter que pagar a multa de 500 reais. 500 reais de multa é salgado, né? Para a gente pagar, né? Tem que ser salgado mesmo, senão o povo não respeita, né? A multa também é prevista para os comerciantes e é bem salgada para o bolso. 5 mil reais por cliente que esteja dentro do estabelecimento sem a máscara no momento da fiscalização. Em Votorantim, a fiscalização será feita pelos fiscais da Prefeitura e Vigilância Epidemiológica. No primeiro momento, ninguém será multado e receberá uma orientação da equipe, alertando sobre a necessidade da utilização. No primeiro momento, eles são notificados e orientados a estarem usando a máscara. E caso eles sejam flagrados novamente sem máscara, eles podem estar sendo multados. A chefe do setor ainda explica por onde a fiscalização começa. Nesse primeiro momento, está sendo no centro e a partir de amanhã vai ser nos bairros também.